Embarque toda semana com a gente no programa Faça as Malas, turismo, entretenimento e muito mais. Faça as Malas Pois é, e o programa Faça as Malas de hoje traz novidades. Diretamente do Museu de Cera Madame Tussaud, Marcos Craveiro conta as novidades pra gente. Música Nada melhor que você tá aqui olhando na iDrive 360 e pousar com o seu artista favorito. Olha aqui, olha só, quem tá do meu lado aqui, Demi Lovato. Hello Demi, how are you doing? Demi Lovato. E nada mais do que, nada menos do que a nossa musa, My Saru. Hi Malie. Muito legal ter o Pharrell aqui no Museu Madame Tussaud, em Orlando. Muitas celebridades, muitas coisas interessantes. Nós estamos no estúdio da CBS, da NBC Music, Radio City Music Hall. Vamos ser entrevistados ao vivo pela Oprah Winfield. Opa! Opa! Opa, opra! Eu acho que tem esse aqui. Opa, opra! Como você está, opa? Produzindo um filme? Como estão ultimamente os seus caprichos do cabelo? Olha o meu. Você é maquiado, hein, opa? Hã? 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 Opa, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela cortesia. Tchau, Oprah. Será que esse ano ele vai apresentar o Oscar de novo? Ele é muito legal, cara. Neil Patrick Harris! Hi, Neil Patrick Harris! Neil Patrick Harris, eu tenho uma pergunta pra você. Vai ou não vai apresentar o Oscar esse ano? Porque sem você, o Oscar... Apresente, por favor. Bom, agora vamos ter algumas convidados aqui. Como o Shrek. Shrek e sua linda esposa. Audrey Hepburn. Linda Audrey. Jackie Chan! Não é que ele está aqui. Alô, Jackie. Tem muitos fãs no Brasil, tá? Qual o seu próximo filme? Hoje um fã fracasso, hein? Mas... Bom, Jack, mas continua assim, se esforçando muito. Porque você ainda tem muito talento pra dar. 60 anos nas costas e nem parece. Grease. Grease. John Travolta. Olivia Newton-John. Grease. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Não. Um... O... É uma grande realização de ser imortalizado o resto da vida, então é uma honra muito grande, de estar indo para um grande time onde muitas pessoas são homenageadas dessa forma, e para mim estar nesse grande time sendo homenageado é um grande orgulho. Todos os meus fãs, eu espero que todos possam ir ver a estátua que está muito parecida comigo, tirarem uma grande foto, que está muito legal o trabalho, espero que muita gente possa estar presente também, para estar vendo a estátua. Venha e celebre comigo no Madame de Souza, em Orlando. Acabando por hoje o programa Faça as Malas, mas aguarde o próximo cheio de novidades para você. Tchau! Embarque toda semana com a gente no programa Faça as Malas. Turismo, entretenimento e muito mais!